Hoje, vamos te explicar o que é o capital social e como calcular o seu valor. O capital social é o valor inicial investido para que a empresa funcione. Uma vez que essa empresa não existia, ela precisa desse gás para sair efetivamente do papel e se sustentar até que comece a gerar lucro. O capital social é definido pelo titular E ou Sócios. Alguns sócios decidem integralizar no ato da Constituição ou em uma data estabelecida no contrato social. A forma de integralização deve ser informada ao contador durante a Constituição do CNPJ. Mas não confunda capital social com capital de giro. O capital de giro corresponde ao dinheiro que faz a empresa acontecer e o negócio girar, como o próprio nome já diz. Por exemplo, em uma empresa do ramo de gastronomia, o capital social é o fogão e o capital de giro é o gás e são os ingredientes dos alimentos que serão preparados com o fogão, além do salário de quem vai preparar. Sabendo dessa diferença, vamos agora explicar como calcular. A integralização do capital social pode se dar diretamente por dinheiro ou por outras formas como carros, títulos de valores, imóveis e outros bens. Sendo que a forma de dinheiro é a mais simples, bastando somente uma transferência bancária do sócio para a empresa, identificando o que é referente à integralização do capital social. Por exemplo, vamos supor que em um restaurante com três sócios, o capital social integralizado total da empresa é de 100 mil reais, sendo que você injetou 30 mil reais e os demais sócios 35 mil reais cada um. O valor investido no capital social significa a porcentagem de participação dos sócios na empresa e que a responsabilização deles em caso de débito com credores será mensurada nessa mesma proporção. E quanto ao MEI? Vamos te dar dicas para você entender como fazer o cálculo. É possível começar uma empresa no formato MEI com qualquer valor, como um real, por exemplo. Para chegar a um valor, pense na soma de todos os valores investidos para exercer sua atividade, sendo que essa quantia vai variar conforme a função. Por exemplo, para redatores, planejadores de pauta, revisores e diagramadores, o necessário para iniciar sua empresa seria um notebook, uma mesa e uma cadeira, que totalizam 4.500 reais. Então, essa é a quantia do capital social. Para fazer a formalização do MEI no Portal do Empreendedor, basta somente informar o valor total do capital social mensurado. Bom, é isso. Espero que as informações passadas tenham te esclarecido sobre o tema e tenham ajudado. E se esse vídeo te ajudou e fez sentido para você, compartilhe. Ele também pode ajudar outras pessoas. Até mais!